Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! 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 Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente pra você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui pra mais amigos que os voltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de bem. Meus amigos, é um vídeo bastante especial, é um vídeo do que o nosso canal tem proposto aqui aos torcedores frisbaltinos, a nossa luta, a nossa batalha com o Vasco gigante novamente, o Vasco vencedor. É isso que a gente mostra aqui no canal e quer ver, trazer aos vascaínos essa situação. E a gente vai abrir a tela aqui e mostrar a vocês do assunto do momento, com certeza, é Dimitri Paglié. E, galera, com muita satisfação e com muita alegria o canal Russo Vascaíno, que é um canal que bate arduamente nessa gestão que tá aí. Eu não vou nem querer xingar nesse vídeo porque quero conteúdo alegre com o Vascaíno, coisa que o canal quer passar a vocês. Mas a nossa luta e a nossa batalha é por essa notícia aí. que a nossa luta de bater de frente contra esses caras é isso, é cobrar. E a cobrança estão trazendo bons frutos para o Vasco da Gama, um treinador de ponta como o Ramon Dias e agora o Vasco praticamente sacramentando a contratação de Dimitri Paglié. Vamos lá. Vasco se acerta com o Paglié e meia é aguardado no Brasil. Jogador deixa eu ver aqui rapidinho dar uma clavadinha aqui. Vasco se acerta com o Paglié e meia é aguardado no Brasil. Jogador francês assinou pré-contrato até julho de 2025. O clube está perto de acabar com a saga do Vasco por um camisa 10. O clube acertou a contratação do meia Dimitri Paglié de 36 anos. Livre no mercado desde julho ele assinou pré-contrato até julho de 2025. O francês é aguardado no Brasil na próxima semana para se juntar ao elenco de Ramon Dias. A negociação esquentou nos últimos dias e as partes chegaram a acordo depois de o Vasco esticar a corda e oferecer um salário prativo para o jogador. O meia francês havia feito contato com colegas que atuam ou atuaram no futebol brasileiro e ouviu coisas positivas. Paglié já se organizava para vir ao Rio de Janeiro. Ídolo do Olimpique de uma série titular na Eurocopa de 2016 pela seleção francesa. Paglié foi finalista do prêmio Puskas de 2023 de gol mais bonito do ano e concorreu com Richarson. A busca por um camisa 10 virou uma obsessão do diretor executivo Paulo Brax que tenta desde o início do ano preencher a posição com o nome de peso que ele prometeu buscar também na segunda janela de transferência. O companheiro dirigente pode ganhar pontos com a torcida. A negociação foi intermediada pelo ex-jogador e empresário Túlio de Mello. Eu acho que tem que ganhar pontos aos canais aqui raízes que bateram e lutaram contra isso. Os canais raízes lutaram para o Vasco novamente ser um clube gigante. E se vem Ramon Dias e o Palier pode ter certeza que é o GE que está falando aí. É os canais aqui raízes como o meu como vários todos os canais raízes que lutam pelo Vasco estão trazendo aí essa grande contratação do Vasco. Isso que vocês têm que analtecer. Não o senhor Paulo Brax mas temos que cobrar e cobranças o senhor Paulo Brax acabou ficando com pressão e a gente aí dessa situação ser efetivada com Dimitri Paece do Vasco da Gama. Antes de Paece o Vasco procurou nomes como Manuel Lanzini antes sem clube fechou com River Plate Rodrigo Salazar do Braga Jorge Carrasquial do SKA Franco Fagundes do Nacional Oscar Romero antes sem clube fechou com o Pendiscopo Pendiscopo Ezequiel Balude fechou com Boca Juniors Rafinha Alcântara Al Arabi e Luciano Vieto antes sem clube fechou com Al Caxiá o centroavante Edilson Cavani também foi procurado mas não se interessou e foi para o Boca Juniors Pae estava a sete temporadas de uma série clube no qual se tornou ídolo somando duas passagens do Meia pela equipe Pae acumulou 326 partidas com 78 gols e 95 assistências o francês deixou o clube em julho deste ano após não renovar o contrato Pae começou a carreira no Nantes da França após se destacar foi contratado por Saint-Étter onde disputou quatro temporadas o Meia teve passagem pelo Lille e Marseille clube no qual tem mais destaque e chamou a atenção do restante da Europa na temporada 2014 e 2015 no ano seguinte no S-Ram da Inglaterra contratou o Meia por 15 milhões de euros a primeira temporada no Premier League foi de muito destaque em 38 jogos pelo time inglês em 2015 e 2016 foram 26 participações com 12 bolas na rede e 14 assistências está aí meus amigos Pae posso dizer aqui para vocês novo reforço do clube de recatas de Vasco da Gama meus amigos antes como eu estava falando aqui a notícia falaram que o Paulo Brax iria ter um ponto positivo com a torcida eu acho quem tem um ponto positivo com a torcida somos todos nós torcedores raízes canais raízes que lutaram pelo Vasco da Gama e o meu canal aqui junto com outros canais que lutam até hoje por um Vasco gigante por um Vasco decente pode ter certeza que tem um pouquinho de influência nessa contratação desse jogador desde o treinador o Ramon diz que é um treinador de ponta também porque meus amigos se não tivesse a nossa voz aqui ativa se a gente não tivesse batendo na porra da mesa nada disso estava acontecendo estava na mesma situação e você pode ter certeza que a maioria dos jogadores e da comissão técnica estaria com o Maurício Barbieri e os jogadores que estavam na primeira janela de transferência batemos lutamos e se está vindo um jogador de ponta como o Dmitry Pallet você pode ter certeza que um pouquinho que a gente tem aqui de influência a gente influenciou sim a gente influenciou sim porque as torcidas foram às ruas a torcida foi a São Januário os torcedores contestaram saiu até o Luiz Melo ele pode estar na 777 mas não dentro do clube de regatas Vasco da Gama hoje fico muito feliz de dar essa notícia desse grande jogador um jogador de ponta de um jogador de seleção francesa de Champions League um jogador que é ídolo na França pelo seu clube onde ele se destacou o Olimpique de Marseille pode ter certeza nossos canais aqui estamos muito felizes sim de trazer essa notícia a você Vascaiano a gente aqui quando abrimos o canal para falar sobre essa contratação ontem eu já antecipava que viria pois a pressão era muito grande em cima da diretoria do Vasco pois nossos canais trouxeram cobranças enérgicas contra essa gestão e se hoje eles estão contratando jogadores de ponta e um técnico de ponta nós temos influência sim porque a gente luta para o Vasco gigante a gente luta para o Vasco competitivo para o Vasco ser protagonista do futebol brasileiro e Dimitri Payet é uma punta de uma contratação aonde a gente aqui fica muito feliz de a gente ter influenciado sim porque nós aqui brigamos e lutamos pelas coisas de mal que batem no nosso peito vocês não sabem o sofrimento que eu passo dia a dia durante durante o meu trabalho durante as ruas de ser motivo de chacota dos adversários essa contratação vai dar moral a todos nós essa contratação é um jogador de peso é uma contratação de por que ele está vindo para o Vasco que a gente cobrou aqui fico feliz e que Dimitri Payet chegue ao Brasil chegue ao Rio de Janeiro e o torcedor abraça ele sim porque é uma grande contratação e vai sobrar aqui no futebol brasileiro é um craque é um cara que conhece e joga muita bola fico muito feliz por isso fico emocionado sim porque sou Vasco da Gama sou um torcedor raiz tenho um canal raiz que luto por todos vocês nos voltinhos fico muito contente de anunciar que Dimitri Payet jogador da seleção francesa jogador do Olympique de Massé hoje é jogador do clube de regatas Vasco da Gama um jogador de ponta um jogador que vai vestir essa camisa e pode ter certeza que a gente vai ter dias melhores para o clube pois aqui lutamos para um Vasco competitivo decente digno e que Dimitri Payet seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro e ao clube de regatas Vasco da Gama meus amigos o casaco no coração de todos vocês estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição o clube de regatas Vasco o clube de regatas Vasco da Gama uma ótima noite de sábado a todos vocês com essa grande notícia de Dimitri Payet ex-jogador da seleção francesa ex-Olympique de Massé ex-West Ham jogador a nível mundial vestindo a camisa do Vasco Dimitri Payet é jogador do clube de regatas Vasco da Gama do casaco no coração de todos saudações de Maltinas a todos vocês e uma ótima noite de sábado a todos Vasco sempre e essa luta aqui sempre vamos estar com vocês nos Maltinos com o canal Russo Vascaí um grande abraço meus amigos valeu um grande abraço um grande abraço um grande abraço e aí